Presentes massivamente na internet e nas redes sociais, atualmente é assim que se comercializa os pacotes de viagem. Mas em 2005, 14 anos atrás, era assim, com prospectos impressos em papel e no corpo a corpo. E foi assim que a Janete e o Edson acabaram adquirindo um plano de viagem familiar, daqueles que dão direito a férias em qualquer lugar do Brasil, do planeta. Aí ela apresentou, porque eles tinham um plano muito interessante, que nós pagaríamos em prestações suaves, conforme a nossa capacidade, eles iam apresentar a proposta. E nós poderíamos escolher entre vários resorts no mundo inteiro. Pacote adquirido, planejamento feito, era só agendar a viagem. E aí? Aí é que começou a bad trip da Janete. Entenda. Pesquisei resort, gostei de um em bombinhas, liguei, porque era só através de telefone, para reservar. Ah, não tem vaga nesse. Beleza. O que você tem no sul? Fiz essa proposta. O que você tem aí no sul? Eu queria no sul, por termos parentes lá, e aproveitava e visitava os parentes. Nenhuma opção. Nada? Nada. O que você tem no nordeste? Um resort, hotel, não sei, em Pernambuco, para quatro pessoas. Falei, não, mas a minha família são cinco, eu comprei o pacote para seis. Vou até levar a minha sogra. Não, não tem para seis. A saída, depois de várias tentativas frustradas de marcar a viagem, foi uma só. A ação na justiça. E a decisão foi favorável à família de Janete. Os mais de 20 mil reais pagos, acrescidos de juros e correções monetárias. E outros 10 mil reais por danos morais. Conseguimos a sentença favorável de primeiro grau. Eles entraram com recurso de apelação para o tribunal. Não foi conhecido, não foi provido recurso, né? E agora eles tentaram recurso especial e também não foi conhecido o recurso. Então a gente está aguardando agora o trânsito em julgado da sentença. Em sua decisão, o juiz da 8ª Vara Civil de Cuiabá, Bruno de Oliveira Marques, destacou o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando o provar. Um, que tendo prestado serviço, o defeito inexiste. Dois, a culpa exclusiva do consumidor. O que não ficou provado nos autos. Nossa chegada ao resort. Puxa, que susto. Foi só uma onda. Quem tem medo de caranguejo? Nossos momentos a dois. Fotos que deveriam compor o álbum de viagens da família da Janete e do Edson. Mas que terminaram assim, completamente em branco e apenas na memória do que deveria ter sido as férias em família. Para os danos materiais existe o ressarcimento financeiro. Mas o que fazer com as lembranças, as experiências, as vivências que acabaram não acontecendo? Para evitar de cair num golpe como esse, pega aí as dicas. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor, ele te dar a possibilidade da inversão do ônus da prova, que significa que o fornecedor é que tem que provar que você não tinha razão, que o consumidor não tinha razão, o consumidor tem que ter pelo menos, tem que produzir pelo menos um mínimo de prova. Então a gente pede que se cerque dessas provas, através de tentativas administrativas mesmo. Porque nesse caso foram dois anos, mas às vezes pode ser que você não consiga da primeira vez, você tente da segunda vez e você não consiga, você já pode adentrar o judiciário. Obrigado. 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 Obrigado.